Desta vez, o alvo dos bandidos foi uma agência do Banco Santander, que fica a pouco mais de 100 metros da Central de Polícia de Tubarão. De acordo com informações repassadas por uma testemunha à Polícia Militar, os assaltantes estavam em um polo branco com placas de Joinville. As polícias rodoviárias estadual e federal foram avisadas das características do veículo que ainda não foi localizado. O setor de investigações criminais da Central de Plantão Policial, responsável por crimes contra o patrimônio, assumiu o caso. A quantia levada pelos ladrões não foi divulgada. Os dois caixas foram arrombados com maçarico, da mesma maneira que os três últimos casos na região, em Laguna no fim de semana e Imaruí e Armazém no dia 25 de dezembro.